A situação financeira do Atlético foi exposta através de seu presidente de que o Atlético hoje é o clube que mais deve no futebol brasileiro, sal da boca do presidente, né? Um bi-300, é um negócio assim, medonho. Aí você vende o shopping, elimina parte dos juros que você paga, o estádio vai te ajudar a equacionar as dívidas, mas que outra forma o Atlético pode trabalhar no ano em que as coisas não estão funcionando, para a mudança e a transição no ano de inauguração do estádio, correndo o risco de não ter uma Libertadores, correndo o risco, não estou dizendo que não vai, correndo o risco de não ter uma Libertadores e por mais que não invista para contratar, manutenção de um elenco caro requer um trabalho ecúlio do departamento de marketing e financeira. E aí, Thiago? Ô Everton, pensando em tudo que você, todo esse cenário que você me deu, inclusive uma possível ausência de Libertadores, não tem como se o Atlético não se desfizer de alguns jogadores, vai ter que negociar o Atlético. É a única fonte de receita que pode ter um plus aí hoje nas contas do Atlético. As outras já estão todas ali contadas e orçadas. Patrocínio, premiação, que já não vai ser a melhor possível porque o Atlético não será campeão brasileiro, já foi eliminado as outras principais competições do futebol sul-americano e também do brasileiro. Então, o Atlético precisa, nesse momento, negociar jogadores. A impressão que eu tenho, Titi, se você me permite, citando um exemplo aqui da casa, você entra para participar do Masterchef. Conhece? Sim, sim. Masterchef. E aí você faz o seguinte, você fez a inscrição no Masterchef e você já está gastando o dinheiro da premiação de campeão. Só que, às vezes, você não ganhou, né? E aconteceu com o Galo agora. Ele não ganhou. Ele já estava contando com esse dinheiro, mas ele só fez a inscrição no Masterchef. Você assiste o Masterchef? Assisto. Qual que você gosta? Aprendi muito, inclusive. Paola. Saiu. Ela não está lá mais, né? Exatamente. Eu gosto do Jacan. Eu também adoro o Jacan. O Jacan, você é para o tamanho dele. São projeções, né? Foram feitas projeções e isso todo time faz. O que você não pode é fazer compromisso com o dinheiro. Eu me lembro, numa oportunidade, não vou nem falar o nome, porque o Valor vai brigar comigo, entrevistando um ex-presidente do Cruzeiro, ele falou comigo assim, não, mas esse ano nós temos Libertadores, nós temos Copa do Brasil, nós temos Campeonato Brasileiro, a gente vai ganhar, então a gente já faz o compromisso agora e usa o dinheiro. E não ganhou, né? Então, o presidente Sérgio Coelho fez projeção, só que até agora, até agora, azedou a garapa. Então, Thiago falou sobre a questão da necessidade de vendas. Nós temos, todo mundo tem, né? Informação de que o Atlético deve negociar e não é um ou dois jogadores só no final do ano, não. Parece que vai... Eu não sei quanto, mas parece que vai sair pelo menos uns cinco jogadores aí, Thiago. O Guilherme Aranda, lateral esquerdo do Atlético hoje, ele tem uma carta de exclusividade entregue ao empresário André Cury. E aí, ele tentou trazer algumas ofertas pelo Guilherme Aranda durante a última janela de transferências. Não foi nem essa agora, foi a de janeiro deste ano. Ele tentou algumas propostas e o Atlético, naquele momento, disse que não estava disposto a conversar. A ideia era conversar somente depois da Copa do Mundo, porque imaginava que o Aranda pudesse valorizar durante a temporada e, jogando uma iminente Copa do Mundo, também pudesse valorizar. Então, a ideia é vendê-lo somente a partir de janeiro do próximo ano. Daqui a pouco, na volta do horário político, o Elton vai falar desse assunto, o Valu também, a gente vai explorar mais esse assunto, falar também de elenco.